É, parceiro, mais uma vez eu vejo minha família embora e fico aqui, né? É como se eles morressem toda quinta-feira, tá ligado? E renascesse na próxima semana pra me fazer sorrir Eu prometi que não choro mais Mesmo sabendo que não vou resistir A dor de conhecer o que é o amor E assistir ele se despedir Não choro mais Não vou, assim como Deus quiser Eu vou, não choro mais Vou fingir pra mim mesmo que eu não choro Eu não choro mais Vou fingir pra mim mesmo que eu não sinto dor e não sinto saudade Chorar não é bom pra ninguém Quem disse a pó toca que chora faz bem Esse nunca chorou As vezes pensou que chorou Nunca sentiu a dor da queda de uma lágrima Difícil é te explicar o sentimento aqui dentro A dúvida entre a dor e o sofrimento As vezes é melhor chorar que cheirar As vezes é melhor sonhar que realizar Olho pra trás, lembro as fitas das antigas Não era nem meio dia e nós com as máquinas entupidas Afirma quanto tempo faz Com lembrança fodida Os boys perderam a paz Os moleque perderam a vida Eu lembro os Corre W3 Gol em fuga na avenida Atitude ambiciosa em outra missão Suicida Adolescente Herdeiro de outra família falida Inocência em ausência Incidência napolita Bota a criptonita E os neurônios frita Facilmente se irrita Cada máquina vai pra pista E sem pensar atira Enquanto a tia grita Desde 2003 Observado da guarida Eu prometi que não choro mais Mesmo sabendo que não vou resistir A dor de conhecer o que é o amor E assisti ele se despedir Não choro mais Eu vou Assim como Deus quiser Eu vou Eu não choro mais Eu não choro mais É só outra quinta mais um dia É foda No fundo de cela Só eu na minha jega Sem cartas, sem visitas E um rap triste No velho toca fitas Fui indisciplinado na rua Acabei no corró Indisciplina na penita Castigo no chilindró Tô esquecido aqui dentro Tentando conter as lágrimas Que insiste em rolar no momento Lembrei da garota firmeza Que presenciou assaltos Tretas Várias fitas concedidas lá na quadra 10 Lembro da infância O futuro se lança Careca Juninho Nossa, Rafaelzinho Bono, Galego, Simval Eric Neguim Marcelo, Cobra, Joel Tizio, Cascão, Israel William, Erivan E vários no Cascavel Mó saudade da família Da minha coroa Nós arrisca, pede o jogo E aí cabelo a voa Que eu não morra na rebelião E me encontre sangrando Nos corredores da escuridão Vítima da maldade do homem Tenho a minha fé Em Deus louvo o seu nome Pra acordar e abençoar Sua bondade E saber que nas noites frias Tenho sua fidelidade Crime e ódio drogas Pureza das gramas E como dói ver lágrimas No rosto de quem ama Tá foda a pressão Na mente indignação No peito mágoas Que não são apagadas Ideias na mente de suicídio Acabar com isso Bolar um plano Fugir do presídio Sentimentos pra sempre Aqui amenizados Liberdade pros presidiários Afortunado Que não é isso Perdão Liv不起